Nós, os que fizeram 68, nós saímos extremamente machucados e traumatizados por Ibiúna, pela repressão, pelo desaparecimento dos companheiros. Ser estudante era um delito tão grave que a gente se protegia. De repente apareceram jovens com a camiseta escrito UNI, bem grande. Nas lutas das universidades, o que pautou as últimas greves, como 2012 e 2015, quanto as ocupações que tiveram da PEC 55, foram muito pautadas por conta da ausência da política de assistência estudantil, quanto algo que se propõe a ser universal, que se propõe a, de fato, garantir que os estudantes que entrem consigam permanecer e consigam sonhar com seu diploma. Essa mesa vai tratar sobre acesso e políticas de assistência estudantil e epistemicídio do pensamento negro. A gente que é fundamental para a gente é essa construção do debate político, em especial da política de hipótese permanecer estudantil nos estudantes mais periféricos do nosso país. A primeira faixa em defesa da Amazônia surgiu no Congresso da UNI e está aqui nesse livro. Inclusive, ele tem um ilhós, né? Na capa e contra capa, que você usa o barbante, né? Como essa ideia de arquivo confidencial. O meu protesto é em forma de cordel. É um quebra-cabeça, é uma teia de pessoas, é um organismo vivo. E na Bienal é um organismo vivo de mentes de libertação. Não esquecer que tem poder para mudar o mundo. Com certeza, acho que essa é a principal pauta política hoje do movimento estudantil.